É a escolha, ela é sempre aquela que nos coloca a necessidade de uma decisão, como antes a gente lembrava. Ela implica em abdicação. Eu sei que aquilo que eu queira fazer em 2024 vai ter que deixar de lado algumas coisas que eu também gostaria, que ali fossem incluídas, mas que não há como fazê-las de modo concomitante. E nesse sentido, Polarino, as escolhas e as decisões precisam trazer à tona, antes de mais nada, a pergunta sobre qual é a tua prioridade, qual é a minha prioridade. Lembrando algo que é concreto. Prioridade não tem plural. Prioridade não tem S. Eu posso dizer prioridade, mas eu tenho que fazer uma escala em que eu vou colocando daquela que é a primeira, depois a segunda, a terceira. Não há possibilidade de prioridades concomitantes simultâneas, porque isso seria a anulação da ideia de prioridade. Prioridade é aquilo que vem em primeiro lugar. E por isso minhas escolhas e decisões e atos e atitudes para o ano que chega exigem que eu me pergunte qual é a minha prioridade. O que é que está em primeiro lugar? Não em primeiro lugar, independentemente de tudo o resto, mas em primeiro lugar, para que a minha vida seja fértil, que ela seja convivente, que ela seja respeitosa. Qual é a minha prioridade? E essa é a pergunta original para que as escolhas sejam feitas sem a capacidade de estabelecer qual é a prioridade ou a sequência de prioridade que você queira passar. Tudo fica muito solto, muito desconexo. E aí não é planejamento. Ao contrário, até é um movimento de sentar e esperar.